Esta é uma das calçadas mais movimentadas do centro de Caruaru. Quem passa pela Avenida Rio Branco já deve ter percebido que um trecho que vai desta banca de revista até esta esquina passa por uma reforma. A obra começou no dia 15 de setembro. Qual foi a principal necessidade que vocês viram para que começasse esse projeto aqui da calçada? Uma melhor mobilidade para as pessoas que passam nesse ambiente aqui, tanto para nossos clientes e para todos os caruaruenses que merecem o melhor. Então a gente, juntamente com outros vizinhos e empresários, nos reunimos e estamos nesse projeto para melhorar a mobilidade nesse ambiente. De acordo com o arquiteto responsável pela obra, as melhorias não serão apenas direcionadas aos empresários, mas principalmente para uma melhor mobilidade urbana. Nosso projeto em si, ele vai ter essa melhoria para a cidade, vai ter essa comunicação com o entorno da cidade, com o que já existe, e aí vai melhorar a questão de trânsito, de fluxo do pedestre, de conforto, de acessibilidade. Obrigado, José. Obrigado.